oi dia que está bonito hoje, hoje está fresco, só hoje está quente não, hoje está bom demais para trabalhar, é que esse compadre que eu contratei eles hoje, trata bem com eles, se Deus me ajudar que é zen hoje, que aquilo não trata é zen, mas a coragem de trabalhar é pouco, eu vou deixar essa máquina aqui e o compadre da ferramenta dele, talvez esteja inchado, mas inchado vai me plantar e eu não quero inchado não porque eu estou aqui demais, aí eu arrumo essa máquina, uma máquina só que eu comprei lá na cidade, está ótima a máquina aí eu vou capinando aqui, quanto isso, eu vi mais C2, quanto isso vocês vão checando aí, eu vou eu vou dar uma capinada aqui para tirar fora, que esse mato está astuto esse mato, depois eu vou o que que eu faço, eu vou capinar aqui, inchar isso bem direitinho, aí vida boa, trabalhar na roça boa, é bom demais, trabalhar na roça, é, vamos ver se esse compadre aparece, que eu para mim hoje, o dia está bom eu vou trabalhar, hoje limpar essa cana aqui, já eu limpei isso ontem, hoje nós vamos acabar fazer um retoque e plantar agora, aproveitar essa cana velha que está tudo limpo e nós vamos plantar um milho aqui na carreira e vai ficar é bom demais, aí não tem coisa melhor não, mas o que que eu vou fazer? eu vou encostar essa inchada aqui, eu acho que eu vou ali no, na casa do compadre Sebastião ali para ver o que com ele o que é, pelo me empresta, a menina que ela fosse ter para amanhã, ou até se o compadre chega e eu vou lá ver com ele oIw diferentão ai lembra o meu oI cumpada oigan eu que estava vindo só aqui, compadre essa maravilha está um tempo bom para fazer ou secondo cadê no compadreobile AK não passava onow o ca naim o cumpadre ué ué q ele A gente achou que tava dormindo, não era, meu compadre? Mas, compadre, quem é que se vê, cumpadre? Que essas ferramentas? Cumpadre do Cé, cumpadre do Cé. Que maravilha, cumpadre do Cé. Cumpadre do Cé, será que alguém que tá roubando a plantação dele? Cumpadre do Cé. Ah, deve ser esse ferramentas, cumpadre. Ah, cumpadre. Mas, aqui. Então, deve ser ele que deixou aqui, né, meu compadre? Que cumpadre enrolado? Que cumpadre enrolado, cumpadre? Mas ainda chega primeiro que ele, meu compadre. Cumpadre, cumpadre. Sei que ele diga, como é que fala uma coisa dessas? O cara contratou, o cabra contratou nós, pra trabalhar pra ele aqui. Nesse sorra. Ô, margem. Nesse sorra. Eu tô queimando a sombra. Olha o que cê vê. Cumpadre, cumpadre. Ele combinou com nós aqui, mas não teve mente, ele não tá. Ô, cumpadre, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar, porque aí, quando ele chegar, vai ver que não é trabalhador. E aí, ele vai queimar de vergonha, vai queimar de vergonha. Cê viu o ditado que o cumpadre daí fala pra mim? É, bola, papagaio, peão. Quanto mais se brinca, mais cê vai catar feijão. Ué, meu cumpadre. Essa eu gostei, essa eu gostei. É boa, né? Ei, cumpadre. Eu fui lá na casa do cumpadre Sebastião. E o cumpadre não tava em casa. Parta de sorte, cumpadre, foi pra roça. Rodei quase um quilômetro atrás do cumpadre pra mim ver o que eu fazia. E eu não tinha como. Agora tô pensando. E eu precisava pegar cumpadre a força emprestada, limpar a vazante minha lá e contratar os cumpadres lá. Porque é que esse cumpadre é o único que eu tenho aqui na roça aqui, porque... A gente não acha ninguém trabalhar. Esse é uma pessoa fiel, porque esse é direito. Ele não mexe com nada de ninguém. Então, os cumpadres vão mexer com eles. Eu vou ver se eles chegaram ali, porque se não chegou eu vou mexer sozinho. Mas se tratar de chegar, eu vou chegar lá que eu vou ver. Ali meu filho, meus cumpadres tá aqui. Ah, que beleza. Nego, 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 nego. Eu trouxe uma enxada, trouxe uma máquina. Mas cumpadre eu sei. É, cumpadre eu sei, cumpadre eu sei que não, cumpadre. Eu passei no seu carro, tava tudo enxado, cumpadre. Tô achando que você tava dormindo. Sabe o que que deu, cumpadre? Não dormi não, cumpadre. Eu saí sem de casa. Eu precisei lá na casa do Sebastião. Sebastião? Cumpadre, Sebastião? Olha o que é que dava. Oh, maravilhoso. Eu vim pegar. Eu vim pegar uma foice. Eu tô precisando mexer com a vazante. Eu vou contratar vocês pra mexer lá, viu? Cês já tão animadinho? Não, 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 não. Ei, cumpadre. O que aconteceu? Eu esti lá na casa do Sebastião. Cheguei lá, um homem não tava. Já tinha que cair do mato. Trabalhar. Ah, cumpadre. E eu andei quase um quilombo. Não quer dizer que cê foi andar. Tem lego pra lá. É, cumpadre. Eu, cumpadre. Ele ficou nesse sol que tá lá de esgrama, cumpadre. Não, cumpadre. O sol, cumpadre. O sol é coisa maravilhosa. É coisa de Deus, cumpadre. O sol tá queimando, eu tô queimando a sombra. Ô, cumpadre. Olha lá, sombra. Ô, cumpadre. O sol tá bom, cumpadre. Mas o problema, o problema, cumpadre, é que esse sol tá queimando a sombra. Ele tá queimando a sombra, cumpadre. Esse sol tá de fazer frio. Cumpadre, eu cheguei cedo. Cumpadre, eu tô suando de frio. Se você tinha chegado a hora que eu vivo, cumpadre. Eu saí de casa, seis horas. Tava o sol fresco. Cês soltinha. Tava sombra. Agora o céu chega. Onze horas da manhã, na hora do almoço, ainda reclamando do serviço. Eu chego, ainda peguei os seis trabalhos. Nem seis trabalhos, porque a picada dos seis e cai fora aqui. Cumpadre, eu trouxe a ferramenta ali do cumpadre, a máquina. Você pediu pra nós plantar, foi fijão, né? Cumpadre, nós vamos plantar, ela lá foi, cumpadre. É fijão, né, cumpadre? Eu ia capinar aqui. É mil fijão. Esse mil é tão bom que você planta ele e nasce abacaxi. Cumpadre, eu vou plantar, cumpadre. É lá pra lá, nós vamos pra lá. E amanhã tem um negócio da vazante, cumpadre. São seis animais. Não, cumpadre. Pra tocar o vaso pra frente. Não, não, não. Tocando a chuva. Ô, cumpadre, eu vou plantar pra eu mostrar pra vocês. O Mickey que vira laranja. Oi, meu cumpadre. Olha lá, papai. E a unha que vira. Quanto mais cita, isso vai catar o feijão. Vão, meu cumpadre. Vão, meu cumpadre. Eu vou ali comer uma cana, cumpadre. Obrigado, cumpadre.